Falei que eu ia voltar para o YouTube, então estou aqui gravando o meu segundo vídeo dessa nova era de produção de conteúdo aqui para o meu canal. Oi, meu nome é Thaís Albuquerque, eu sou médica e psicóloga, e nesse vídeo aqui eu vou te contar algumas coisas que eu gostaria de ter ficado sabendo antes de entrar na faculdade de medicina. Todo mundo está cansado de saber que o curso de medicina é um curso muito cansativo, tem muito conteúdo, são seis anos em período integral, e tudo isso faz com que a gente sinta até um pouco de medo, de receio da quantidade de conteúdo que a gente vai acessar quando a gente entra na faculdade. Mas eu vim aqui para te falar, para te tranquilizar em relação a isso, que apesar de ter bastante conteúdo, de ter muitas aulas, de ser período integral, a gente tem várias janelas durante o curso, então toda semana pelo menos você vai ter alguns períodos que não vai ter aula, ou de tarde, uma tarde, ou uma manhã, ou às vezes uma manhã e uma tarde, e isso ajuda um pouco a diluir todo esse conteúdo e você ter um pouquinho mais de tempo para fazer as outras coisas e não ficar ali só tendo aula, tendo aula, né? E geralmente muitas aulas não começam tão cedo, tem aula que começa às nove, tem aula que começa às oito, tem alguns estágios que começam mais cedo, eu passei por estágios que começavam às seis, sete horas da manhã, mas no geral, quando a gente está tendo a parte teórica, as aulas costumavam começar por volta ali das oito horas da manhã, dependendo da aula, acabava onze, onze e meia, e a aula da tarde voltava só duas horas da tarde, então tudo bem que eu estou levando muito como parâmetro de comparação à rotina que eu estou tendo atualmente de trabalho, né? Em que a gente trabalha muito, só tem uma hora de almoço, enfim. Na faculdade não, a gente tem muito mais flexibilidade para lidar com os nossos compromissos, tem às vezes duas horas de almoço, enfim. Eu lembro, assim, do meu período de faculdade e sinto saudades, confesso que eu realmente sinto saudades um pouco dessa flexibilidade que eu tinha e das coisas serem um pouco mais leves, como elas não são agora, né, trabalhando dentro do mercado de trabalho, trabalhando como médica, né? Outra coisa que eu gostaria que tivessem me contado é que nunca, em hipótese alguma, a sua vida dentro da medicina vai ser igual nos seriados americanos. Eu acho que eu fui muito influenciada, a minha geração foi muito influenciada por seriados tipo ER, Grey's Anatomy, e aí eu lembro de eu assistir, desejar muito tudo aquilo, desejar aquela rotina, só que você basicamente deseja, tipo, viver dentro de um seriado americano, né? Você não projeta tanto aquilo com o pé na realidade do que seria se você estivesse ali vivendo tudo aquilo mesmo. Então, eu lembro de assistir IR e falar, nossa, eu queria viver isso, eu queria trabalhar com emergência. Hoje em dia, Deus me livre, trabalhar com emergência, eu prefiro muitas vezes trabalhar no consultório, com consultas agendadas, que eu acho muito mais tranquilo, né? Queria ter tido um pouco essa noção, pra não idealizar tanto a profissão, e não achar que as coisas iam ser, tipo, mil maravilhas, sabe? Enfim, né? Já falei pra vocês em outros momentos, tanto aqui quanto lá no Instagram, eu coloquei a medicina muito num pedestal, assim, na minha vida, né? E aí eu tenho tido que fazer um trabalho de me entender um pouco mais, de compreender qual que é a minha relação mesmo com a minha profissão, pra que ela não ocupe um espaço tão grande quanto eu deixei ela ocupar. E tentar, tipo, dimensionar ela pra que ela realmente seja a minha profissão, e que eu consiga me encontrar fazendo outras coisas, que não só trabalhando, que não só sendo médica, sabe? Inclusive, conta pra mim aqui nos comentários se você também idealiza a medicina desse jeito, se a medicina toma um espaço tão grande assim da sua vida, que eu vou querer saber o que você também pensa sobre tudo isso. E se você gosta dos conteúdos que eu faço por aqui, não deixa de se inscrever no canal e de clicar em gostei aqui embaixo, porque me ajuda bastante. Outra coisa que eu gostaria de ter ficado sabendo é que a gente realmente encontra pessoas de bolhas muito diferentes da nossa. Principalmente num curso tão elitizado quanto o curso da medicina, a gente vai realmente encontrar pessoas que vivem realidades muito diferentes da nossa. E se você não conseguir fazer amigos por conta dessa diversidade tão grande, né? Social, cultural, tudo bem, né? Eu tô aqui pra te falar que tudo bem, que essa é uma fase que vai passar. Eu não sabia na época, né? Porque eu sofri muito por conta disso também, porque eu não conseguia me encaixar, não conseguia fazer muitas amizades. Tinha dificuldade pra me identificar com outras pessoas, mas foi uma fase que passou, assim como todas as outras, né? Tanto as coisas boas quanto as ruins, todas elas passam. E se você tá vivendo esse momento também, fique tranquilo porque esse momento também vai passar. Porque é isso, né? Você vai entrar num dos cursos mais elitizados do país, onde tem pessoas de diversas classes sociais e econômicas. E às vezes isso acaba mexendo muito com a gente também, né? Você começa a se comparar muito com outras pessoas que tiveram outras oportunidades de estudo, acesso à educação de formas totalmente diferentes. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade, assim, eu tinha que estudar muito mais do que as outras pessoas pra ter notas medianas, sabe? Enquanto eu tinha muita gente que estudava um pouquinho, tirava notas ótimas. E depois de um tempo eu fui entender que tudo isso tem a ver como a educação é construída, né? Às vezes aquelas pessoas tiveram acesso a formações escolares melhores do que a minha. A maioria viveu a vida inteira em escola particular. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública, então eu tinha minhas dificuldades, minhas limitações. Só que você acaba se comparando muito com tudo isso e isso é muito ruim. Então, inclusive, fica aí a dica, tá? Não se compare com as outras pessoas. Foque no seu processo, na sua construção, na sua aprendizagem, que tudo isso vai passar e você vai se formar médico e médica e vai ter uma carreira brilhante pela frente. Outra coisa que eu gostaria de ter ficado sabendo antes de entrar em medicina é que o começo da carreira é muito difícil. E eu acho que é difícil pra todo mundo e eu acho que é difícil na maioria das profissões em que você presta assistência pra outras pessoas. Eu já tinha vivido um pouco disso dentro da faculdade de psicologia. Quando você sai, você não tem paciente pra atender e aí você tem que se vincular a algum serviço ou você trabalha em empresa com a RH. Na medicina não é muito diferente, né? Ou você começa a se submeter a dar plantões em lugares que não são muito bons, que não tem infraestrutura, ou você aceita dar plantões em lugares mais tranquilos e aí você recebe uma remuneração menor ou você entra na residência e aí se submete também a fazer cargas horárias exaustivas, às vezes 60, 80 horas por semana. Mas o meu ponto principal nesse sentido é quando você termina a sua especialização, termina a sua residência e você vai começar a construir seu consultório particular e você não tem paciente e não sabe muito bem de onde captar, de onde tirar. Eu fico pensando muito nisso, assim, tipo, hoje em dia eu tenho meu consultório particular, né? Tenho construído meu consultório já faz uns 3 meses, mais ou menos. Tenho uma exposição muito legal na internet, então a maioria dos meus pacientes vem do meu Instagram, são meninas que me conhecem, que já me acompanham há muito tempo, então eu tenho isso como vantagem, como um aliado. Mas eu fico pensando se eu não tivesse isso, como que eu ia fazer pra ter paciente, sabe? E eu acho que isso serve pra todas as especialidades, né? Eu tenho uma amiga que é oftalma, eu fiquei pensando muito nisso, assim, tipo, meu, como que a Amanda conseguiu pra começar a ter paciente no consultório particular dela. Então não é porque você termina a sua especialidade que você já vai ser um profissional, assim, bem sucedido e vai ter um consultório bombado. Não, tudo isso é construído também, tudo isso também demora tempo, né? É uma construção, então tem que ter um pouquinho de paciência, tem que ter pé no chão, como sempre. E a outra coisa que eu gostaria de ter ficado sabendo é que a medicina é uma parte da minha vida, e não o todo. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu achava que a medicina era tudo pra mim, que era a minha principal conquista, que ia fazer eu me sentir a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais feliz do mundo. E óbvio que isso não é verdade, né? A medicina é uma parte da minha vida, e eu tenho outras coisas pra fazer, tenho outras coisas que eu gosto, eu tenho outras formas de ser e existir. E aí fica aqui um conselho pra você também, não deixe que a medicina ocupe um espaço maior do que ela deveria. Às vezes a gente vive muito em torno da nossa profissão, do que a gente vai fazer, né? Enquanto profissional. Mas... E a gente acaba esquecendo, deixando de lado outras coisas da nossa vida que são importantes, o cuidado com a nossa família, o cuidado com a nossa casa, um hobby, um esporte legal. Então, eu tenho vivido muito nesses últimos meses essa descoberta de... Eu sou a Thaís, que sou médica, mas eu sou também a Thaís, que gosta de gravar vídeo pro YouTube. E aí eu só tô conseguindo fazer isso agora, de estar aqui com você, gravando, falando com você, porque eu precisei abrir mão de metade da minha carga horária de trabalho enquanto médica, né? Fazia 40 horas, daí reduzi, agora faço 20 horas, e nas outras 20 horas eu acabo fazendo outras coisas que me fazem sentido, como gravar vídeo, abrir meu consultório particular. Mas até eu conseguir chegar nesse processo de amadurecimento pra tomar essas decisões, não foi uma coisa fácil também, né? Então, minha sugestão pra você que ainda não entrou na faculdade de medicina, ou que vai entrar na faculdade de medicina, ou que está na faculdade de medicina, é tenha calma, tenha cuidado, e não deixe que a medicina seja maior do que ela realmente é na sua vida. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou, o que a medicina significa pra você, ou o que você gostaria também de ter ficado sabendo antes de entrar na faculdade de medicina, que vai ajudar muito, contribuir muito nessa discussão também. Espero que você tenha gostado, não deixe de clicar no gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal, que saudade que eu estava de falar isso, se inscreva no canal, pra não perder os próximos vídeos. Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!